Pessoal, a apresentadora Luciana Gimenez fez revelações inéditas após grave acidente nos Estados Unidos e grande nome famoso acabou perdendo a vida e deixou fãs desolados. Eu te peço que se inscreva no canal e veja agora essa notícia. Então, pessoal, a famosa querida Luciana Gimenez desabafou após sofrer um grave acidente há nove semanas atrás durante o momento de lazer esquiando em Aspen, nos Estados Unidos, ao lado dos filhos. Ela precisou passar por uma cirurgia de emergência, pois quebrou a perna em quatro lugares. Desde então, ela vem emocionando os fãs, contando os altos e baixos de todo o tratamento para a recuperação. Segundo quem, Luciana Gimenez desabafou e disse Hoje é um dia que não está sendo legal. Normalmente, não compartilho isso. E me falaram, por que você não mostra isso também? Para chegar aqui e falar o que vim falar para vocês, foi muito difícil. Tem dias muito bons que a gente acorda feliz, vai para a fisioterapia e acredita que vai melhorar. Tem dias como hoje que olho para a minha perna e não consigo ver uma melhora. Chorando, a apresentadora compartilhou nas redes sociais. As pessoas falam, você está ótima. Não estou. Estou com uma fratura de nove semanas e eu realmente queria parar de falar nesse assunto. Hoje eu acordei com uma Luciana que não está muito afim de ter uma perna quebrada. Hoje eu só queria acordar, fazer minhas coisas, minha rotina, correr com meu filho, ir para a praia ou ir trabalhar de salto alto. E hoje não está fácil. Desabafou a apresentadora. E agora grande perda, infelizmente, abalou o mundo dos famosos. Muito jovem, o modelo e influenciador Jeff Thomas foi encontrado sem vida aos 35 anos de idade. Segundo a polícia, o corpo do famoso foi encontrado do lado de fora do seu prédio, em Miami, onde morava. Ele fundou uma agência de consultoria de arte contemporânea e era, sobretudo, modelo de roupas íntimas. Fica aí os nossos sentimentos aos familiares e amigos. E para receber mais notícias, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações.